Olá, essa apresentação intitulada 20 Horas Pet, a carga horária semanal requerida para cada petiano é referente à gestão de tempo, foco e produtividade. Este vídeo foi pensado e elaborado pelas integrantes do Grupo Pet Farmácia UFPR e apresentando o vídeo temos Aline Savick, eu, Isabel Limbo e Luana Boila. Ao decorrer desta apresentação, falaremos sobre quatro tópicos principais, procrastinação, o que é, quais são os motivos por trás da procrastinação, o que é produtividade, quais as vantagens em se manter mais focado e por último, como melhorar o foco. Hoje em dia, a gestão de tempo é um desafio para muitas pessoas, e gerenciar o tempo não se limita ao planejamento de alguma atividade, mas sim ao fato de adquirir controle sobre o tempo disponível para realizar a tal atividade. Quem consegue administrar seu tempo, também aumenta sua produtividade. A produtividade é conquistada fazendo o que é preciso ser feito no momento e no local correto. Além disso, a produtividade depende de alguns fatores, como O foco, tenha foco, não faça várias atividades ao mesmo tempo, mas sim, comece e termina de executar uma tarefa antes de iniciar a outra tarefa. Seja o gestor do teu próprio tempo. Planeja com antecedência a sua semana, bem como as atividades que você irá realizar durante a semana, destacando atividades urgentes e as que têm mais prioridades. Aproveite o tempo disponibilizado para melhor executar a tarefa requerida, faça agora e não deixe para depois. É claro que isso não é tão fácil como você imagina, porque nem sempre somos produtivos. Isso ocorre nas condições em que nós realizarmos alguma atividade desnecessária no tempo e no momento inadequado, gastando mais tempo do que o requerido, se distraindo e reduzindo a sua eficiência na realização das atividades. Quando você adia ou deixa alguma tarefa para depois, por insegurança ou até por preguiça, sendo que a mesma atividade já tinha sido planejada, ou até quando você opta por fazer alguma coisa desnecessária que te impede de realizar a atividade planejada, desse jeito você está procrastinando. Pois, você está adiando tarefas sem motivos e nessa condição não podemos dizer que você está priorizando aquela atividade, mas sim procrastinando. Existem alguns motivos por trás da procrastinação. O primeiro é a falta de confiança. Na maioria das vezes, leva as pessoas a procrastinar e para evitar isso, você deve criar metas realistas, buscar mais conhecimento e reforçar suas habilidades. Aprender a se conhecer melhor e se conhecer melhor ao ponto de ser capaz de destacar o que você sabe fazer do que você não sabe fazer. Na hora de executar as tarefas, opta por realizar métodos que te ajudam a manter o foco, como desligar o celular, trabalhar em um ambiente calmo, livre de distrações e sem barulhos. Se você encontra dificuldade em fazer isso, usa aquelas distrações como recompensas. Evita a sobrecarga. Aprenda a dividir as tarefas que você vai realizar em tarefas menores. Assim, você vai gastar menos tempo e terá mais disposição em realizar adequadamente aquela tarefa, mantendo seu foco. Opta por inserir prazos intermediários para flexibilizar seus horários de trabalho e manter sua produtividade. O penúltimo motivo para procrastinar é o bloqueio criativo. Muda de ambiente. Opta por realizar atividades em ambiente favorável para você e onde você possa trabalhar com calma, compartilhando ideias com colegas e lembre-se de definir metas realistas. Ter pavor do projeto é ruim. Não tenha medo de errar. Adopta a técnica da recompensa. Tendo em mente que por trás de toda atividade bem feita tem uma recompensa, faz a promessa dos 10 minutos para ter mais motivo de realizar aquele projeto, aquele trabalho, aquela atividade que você está com medo de fazer. e compromete-se com outras pessoas que possam te agregar valor e que possam de alguma forma ou outra te motivar a atingir seus objetivos e tirando seus sonhos dos papéis. A primeira coisa que você precisa saber é o que você adia e o que você não adia e entender quais são os seus mecanismos de procrastinação. Nesse sentido, existem duas principais formas de procrastinar. A procrastinação passiva é a que as pessoas normalmente entendem por procrastinação, que é quando você não faz o que precisa, por distração, entretenimento ou qualquer outro tipo de atividade momentânea, como navegar na internet. Já a procrastinação ativa é quando você encontra outras atividades para realizar no lugar daquelas que você precisa fazer, como, por exemplo, lavar roupa. Agora, para entender qual o seu tipo de procrastinação, crie uma tabela como esta e responda as questões com sinceridade. Quais tarefas eu tenho tendência a adiar? Como eu adio as tarefas? Por que eu faço isso? Então, agora pause o vídeo e responda essas questões. Depois, volte aqui e continue. Então, qual foi o seu resultado? Você procrastina de forma passiva ou ativa? Em seguida, precisamos desmistificar o conceito de multitarefas. A verdade é que não conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo. E para provar isso, vamos realizar agora um exercício. Pegue uma folha de papel, escreva a primeira frase da primeira linha, depois ligue o cronômetro e escreva um número para cada letra da frase, assim como no exemplo da segunda linha, e anote quanto tempo foi gasto. Agora, na terceira e quarta linhas, alterne entre uma letra e um número, até completar a frase. Também cronometre o tempo gasto. Pause seu vídeo e depois que terminar, veja o resultado e volte aqui. Então, como foi? Você provavelmente percebeu que o tempo gasto quando alternava entre letra e número foi maior do que quando fez todos os números de uma vez. Isso porque não conseguimos fazer mais de uma tarefa ao mesmo tempo. Por isso, é importante que você aperenda a se concentrar e fazer uma coisa de cada vez para ser mais produtivo. Bom, agora que já definimos o que é procrastinação, precisamos definir produtividade. Mas, afinal de contas, o que é mesmo produtividade? Como já foi mencionado anteriormente, produtividade é fazer o que é preciso ser feito no momento e local corretos. E para isso, precisamos levar em consideração três aspectos, que são eles, o espaço, a mente e o tempo. Começando pelo espaço, busque um local adequado para trabalhar. Confortável, iluminado, sem distrações ou alternâncias. O local que você se encontra é muito importante quando se trata de manter a concentração. Por isso, é preciso saber o que te distrai no seu local de trabalho. E para descobrir isso, trouxemos mais um exercício. Olhe ao redor e verifique quantos pontos de distração você possui. Papéis sobre a mesa, aplicativos desnecessários no computador, celular... Agora se pergunte, esse número de distrações pode ser reduzido? Se sim, faça isso. O segundo ponto é a nossa mente. Ela é essencial para o desempenho das tarefas. Manter a mente saudável, praticar atividades de lazer, identificar e eliminar fatores estressantes, ajuda a manter sua mente focada e produtiva. Nesse sentido, o foco, que é a alocação estratégica de recursos para o que é válido, o seu tempo e a sua atenção são de suma importância. Agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre quais são as vantagens em se manter mais focados e também algumas dicas de como conseguir fazer isso. Falando um pouquinho sobre produtividade, mais a respeito sobre as distrações, o que fazer quando elas surgirem. Então, basicamente, você tem que pensar. Isso é importante? Eu vou precisar disso para depois? Caso a resposta seja sim, então transfira tudo o que você pensou que veio na sua cabeça, que você vai realmente precisar para depois e transfira eles para um ponto de coleta, que seria um bloco de notas, um aplicativo de organização, uma agenda ou até mesmo um planner. E a sugestão aqui nesse caso é descobrir qual será o seu melhor ponto de coleta, onde você pode escrever em que você vai lembrar de ver depois, por exemplo. Então, procure sempre anotar no local que você vai procurar depois para lembrar. E agora, vamos praticar? Escreva aí todas as pendências que vêm na sua mente quando você pensa em leituras, educação e ideias para lazer. Então, nesse momento, se você quiser pausar o vídeo para conseguir anotar tudo, fique à vontade. E aqui a dica também é evitar deixar a sua mente bagunçada. Tente pensar mais organizadinho para conseguir anotar tudo sobre as leituras, a educação e as ideias para lazer. Essa atividade, ela funciona como se você estivesse minerando os seus pensamentos e ela deve ser feita com uma certa frequência. Pode ser mensal ou trimestral. E você deve utilizar as seguintes palavras como exemplo para classificar as suas ações e lembrando sempre que você pode criar até mesmo as suas próprias categorias. Não tem problema fazer isso. Falando um pouquinho sobre os exemplos de categoria, nós temos Valores Pessoais, Objetivos de Vida, Saúde Mental, Saúde Física, Livros para Ler, Educação, Atividades Recreativas, Talentos a Desenvolver, Orçamento e Finanças, Contas a Pagar, Compromissos Familiares, Conversas Importantes, Projetos Familiares, Esportes, Compromisso com Amigos, Manutenção da Residência, Manutenção do Computador e Trabalho Comunitário. Agora que você conseguiu pensar nessas pendências, você pode fazer as três seguintes perguntas de direcionamento. Qual o próximo passo? Quando será feito? E qual o local mais adequado? Com relação à produtividade e o tempo, o tempo é a peça-chave para que possamos desempenhar todas as atividades e isso está relacionado com determinar tarefas prioritárias, organizar-se com agenda ou aplicativos e definir horários de início e fim. Então a dica é, controle o seu tempo. Todos nós temos o mesmo tempo de horas por dia, a diferença é como nós iremos utilizá-lo. Aqui algumas dicas. Interrupções fazem parte do seu dia, então não se preocupe em fazer pequenas pausas durante o seu trabalho porque isso é importante para todo mundo. Também é importante superestimar o tempo dedicado a uma atividade porque assim você garante que você vai conseguir fazer tudo o que você precisa naquele dia. Então, por exemplo, se uma tarefa demora 20 minutos, você sabe que demora esse tempo, tente aumentar um pouquinho mais o tempo que você acha que vai gastar para ter certeza que você vai conseguir elaborar cada uma dessas tarefas. Também é importante deixar espaços de folga para que você possa descansar, dar uma respirada entre uma tarefa e outra e também ter períodos definidos para trabalhar. Então, decida aí um momento em que você vai trabalhar, vai ter um espaço para você conseguir fazer todas as suas tarefas e esse horário seja mais fixo. Agora falando sobre as vantagens. As vantagens de ser mais produtivo e ter essas dicas em mente é que a qualidade do trabalho melhora muito, o seu estresse diminui e você ainda aumenta o tempo disponível para poder gastar com a sua família, com os seus amigos ou até mesmo ter um tempo maior de lazer. Agora daremos algumas dicas de aplicativos que podem te ajudar na gestão de suas tarefas e do seu tempo. Para a gestão de tarefas, podemos destacar o Trello, o Memoried, o Todoist, o Notion e o Google Calendar. Já, para a gestão de tempo, podemos destacar o Pomodoro, o Flip, o Loop e o Forest. Por último, para melhorar o foco, é preciso definir o que é mais valioso para você. Quais são os seus dons, suas habilidades, como está o seu autoconhecimento, quais são os seus talentos e quais são as suas referências. Lembre-se, o que faz você ser produtivo não é apenas trabalhar muito, mas possuir um equilíbrio. Dormir bem, trabalhar, ter momentos de lazer, comer bem, se exercitar e o que mais que seja importante para você. Por fim, o material original desta apresentação foi retirado do curso online, trabalho remoto, colaboração, foco e produtividade, disponível pelo LinkedIn Learning. Obrigado pela sua atenção. Até aqui, se ficou com alguma dúvida, pode entrar em contato conosco. Até o próximo vídeo.